Capítulo 3 Você não é especial Quero falar sobre um conhecido meu, vamos chamá-lo de Jimmy. Jimmy estava sempre envolvido em vários projetos. Sempre que perguntavam o que ele estava fazendo, Jimmy falava sobre a consultoria que estava prestando para alguma empresa, descrevia um promissor aplicativo de saúde para o qual vinham buscando investidores, falava de um evento beneficente em que faria um discurso ou contava sobre a ideia milionária que tivera para uma bomba de combustível mais eficiente. O cara não parava, estava sempre ligado, e se você desse papo, Jimmy continuaria eternamente mostrando como era fenomenal o seu trabalho e como eram brilhantes suas ideias, despejando em cima de você tantos feitos pessoais que mais parecia estar sendo entrevistado na TV. Jimmy era pura positividade o tempo todo, sempre alcançando novos voos, sempre a um passo de mais uma conquista, um verdadeiro cara que põe a mão na massa. O problema era que Jimmy também era um completo parasita, muito papo e nenhuma ação. Passava a maior parte do tempo chapado e gastava em bares e restaurantes sofisticados, tanto quanto investia em suas ideias de negócio. Jimmy era um sanguessuga profissional. Vivia do dinheiro suado da família, que ele enrolava assim como fazia com o restante da cidade, com falsas ideias de futura glória no ramo da tecnologia. Claro, às vezes ele fazia algum esforço simbólico, pegava o celular e ligava para algum figurão na cara de pau, se valendo de todos os nomes famosos que lhe vinham à mente. Mas nada concreto acontecia. O cara continuou nessa por anos, sendo sustentado por namoradas e por parentes cada vez mais distantes, até quase completar 30 anos. E o mais doido nisso tudo era que Jimmy tinha orgulho disso. Sua autoconfiança chegava ao nível do delirante. Quem ria dele ou desligava na sua cara estava na percepção de Jimmy perdendo a maior oportunidade da vida. Quem apontava o ridículo de suas ideias era ignorante e inexperiente demais para entender sua genialidade. Quem expunha seu estilo de vida parasitário era invejoso, uma pessoa amarga que cobiçava seu sucesso. Jimmy ganhava algum dinheiro, mas em geral pelos meios mais desonestos, como vender a ideia de outra pessoa como se fosse dele, enrolar alguém para conseguir um empréstimo, ou pior, convencer alguém a lhe dar participação numa startup. Às vezes conseguia até que lhe pagassem para dar palestras. Sob o que eu não consigo nem imaginar. A pior parte era que Jimmy acreditava nas mentiras que contava. Seu delírio era tão indestrutível que era até difícil ter raiva dele. Chegava a ser um caso fascinante, na verdade. Em algum momento da década de 1960, desenvolver uma autoestima alta, ter uma boa autoimagem e se sentir bem consigo mesmo, virou moda na psicologia. Pesquisas concluíram que as pessoas que se consideravam admiráveis tendiam a se sair melhor e ter menos problemas. Muitos estudiosos e legisladores da época acreditaram que aumentar a autoestima da população geraria benefícios sociais tangíveis. Redução da criminalidade, melhora no desempenho acadêmico, geração de novos empregos, diminuição de déficits no orçamento. Como resultado, a partir da década seguinte, de 1970, práticas relacionadas à autoestima começaram a ser ensinadas aos pais, reforçadas por terapeutas, políticos e professores, além de serem instituídas na política educacional. Por exemplo, as notas de crianças com baixo desempenho eram elevadas artificialmente para que não se sentissem tão mal. Prêmios por participação em aula e troféus foram inventados para diversas atividades banais ou obrigatórias. As crianças recebiam deveres de casa inúteis, como escrever as características que as tornavam especiais ou suas cinco maiores qualidades. Pastores e sacerdotes diziam às suas congregações que cada um ali era especial aos olhos de Deus, que todos estavam destinados a se destacar e a superar a mediocridade. Surgiram seminários empresariais e motivacionais entoando o mesmo mantra paradoxal. Cada um de nós pode ser excepcional e extremamente bem-sucedido. Hoje, uma geração depois, temos os resultados para avaliar. Não somos todos excepcionais. No fim das contas, se sentir bem consigo mesmo não significa nada, a não ser que você tenha um bom motivo para isso. Hoje, sabemos que a diversidade e fracasso são muito úteis e até mesmo necessários para o desenvolvimento de adultos determinados e bem-sucedidos. Hoje, sabemos que fazer as pessoas acreditarem que são excepcionais e se sentirem bem consigo mesmas, sem fundamento, não cria uma população de Bill Gates e Martin Luther King. Cria uma população de Jimmys. Jimmy, o delirante das startups. Jimmy, que fumava maconha todo dia e não era bom em nada, exceto em se gabar e acreditar nas próprias mentiras. Jimmy, o tipo de cara que gritava com os sócios por serem imaturos e depois estourava o cartão de crédito da empresa no Lerbenardi para impressionar modelos russas. Jimmy, que já estava ficando sem estoque de tias e tios a quem recorrer para pedir empréstimos. Sim, esse Jimmy confiante e cheio de autoestima. O Jimmy que passava tanto tempo exibindo competência que esquecia de, bem, realmente fazer alguma coisa. O problema com o movimento para a autoestima é a crença de que podemos medir a autoestima pelos sentimentos positivos das pessoas em relação a si mesmas. No entanto, para se ter uma noção verdadeira e precisa do valor de um indivíduo, é preciso avaliar como ele se sente em relação aos seus aspectos negativos. Se uma pessoa como Jimmy se sente o fodão 99,9% do tempo, mesmo que sua vida esteja chafurdando na mais absoluta merda, como isso pode ser um método de aferição válido para decretar que sua vida é bem sucedida e feliz? Jimmy é arrogante, ou seja, ele julga merecer todas as mil maravilhas de mão beijada. Acredita que merece ser rico sem trabalhar, ser querido e ter boas relações sem ajudar ninguém, ter um estilo de vida incrível sem sacrificar nada. Gente como Jimmy é tão obcecada em se sentir bem consigo mesma que consegue se iludir e acreditar que está realizando feitos notáveis mesmo sem mover um dedo. Esse tipo de gente vê a si mesmo arrasando no palco quando na verdade está fazendo um papel de bobo. Essas pessoas acreditam ser bem-sucedidas fundadoras de startups quando na verdade nunca tiveram sucesso em nenhum empreendimento. Elas se auto-intitulam Life Coaches e cobram para ajudar os outros do alto de seus 25 anos preenchidos por zero conquistas significativas. Gente arrogante exala a autoconfiança em níveis irreais. Isso pode ser atraente para os outros pelo menos por um tempo. Em alguns casos, a autoconfiança infundada é contagiante e ajuda as pessoas à sua volta a se sentirem mais confiantes também. Bem, devo admitir que apesar de todas as atrapalhadas, Jimmy era uma boa companhia para sair. Você se sentia indestrutível perto dele. O problema da arrogância é que pessoas assim precisam se sentir bem consigo mesmas o tempo todo, mesmo que à custa dos outros. E como é uma necessidade constante, as pessoas arrogantes acabam gastando a maior parte do tempo pensando no próprio umbigo. Afinal de contas, não é simples se convencer de que seu peido não fede, ainda mais se você é um grande bosta. Depois que a pessoa começa a achar que tudo o que acontece na vida dela lhe confere ainda mais importância, é extremamente difícil livrá-la desse padrão de pensamento. Qualquer tentativa de ser razoável é vista como mais uma ameaça à sua superioridade por parte de alguém que não consegue aceitar tamanho talento, barra inteligência, barra beleza, barra sucesso. O arrogante forma uma bolha narcisista ao redor de si mesmo, distorcendo todo e qualquer evento para manter a retroalimentação. Pessoas arrogantes têm apenas duas formas de ver os acontecimentos da vida, ambas relacionadas à sua grandeza, reafirmação ou ameaça. Se algo de bom acontece a elas, é fruto de algo incrível que fizeram. Se algo de ruim acontece, é porque alguém está com inveja tentando derrubá-las. A arrogância é impenetrável. Pessoas desse tipo se convencem de qualquer coisa para alimentar sua sensação de superioridade. precisam manter a fachada mental de pé a qualquer custo, mesmo que às vezes isso as obrigue a ser física ou emocionalmente violentas. Mas a arrogância é uma estratégia falha, é apenas mais uma forma de euforia, não é felicidade. Para medir o verdadeiro valor de uma pessoa, o importante não é avaliar como ela vê as experiências positivas, e sim as negativas. Uma pessoa como Jimmy se esconde dos problemas ao inventar sucessos fictícios para si mesmo. E por não conseguir enfrentar seus problemas, por melhor que se sinta consigo mesmo, essa pessoa é fraca. Aquele que nutre uma boa autoestima verdadeira enxerga com honestidade as partes negativas de si mesmo. Sim, às vezes sou irresponsável com dinheiro. Sim, às vezes exagero meu próprio sucesso. Sim, sou muito dependente do apoio dos outros, eu deveria ser mais autossuficiente. E age a fim de se aprimorar. O arrogante, porém, é incapaz de melhorar a própria vida de forma duradoura ou significativa, pois não reconhece os próprios problemas aberto e honestamente. Ele busca euforia após euforia e chega a níveis cada vez mais elevados de negação. No entanto, em algum momento, a realidade bate à porta e os problemas ocultos reaparecem. É só uma questão de tempo e de quão doloroso será. Um dia a casa cai. Era o nove da manhã e eu estava na aula de biologia, a cabeça deitada sobre os braços cruzados na mesa, olhando para o ponteiro dos segundos do relógio, cada tique sincopado com a explicação tediosa do professor sobre cromossomos e mitose. Como todo bom adolescente de 13 anos que se vê preso numa sala abafada e iluminada por luz fluorescente, eu estava entediada. Bateram a porta, o Sr. Price, vice-diretor da escola, enfiou a cabeça na sala. Desculpe interromper. Marque, você pode vir aqui um instante? Ah, e traga suas coisas. Que estranho, pensei. O normal era os alunos serem mandados ao escritório do diretor, o diretor raramente ia até as salas. Recolhi meu material e saí. O credor estava vazio, centenas de portas de armários bege convergiam no horizonte. Marque, pode me levar até seu armário, por favor? Tudo bem. Falei, comecei a andar até lá como uma lesma. Uma lesma de calça jeans larga, cabelo desgrenhado e camisa do Pantera grande demais. Chegamos ao meu armário. Abra, por favor. Ordenou o Sr. Price. Obedeci. Ele ficou na minha frente, pegou meu casaco, minha bolsa com uniforme de educação física, minha mochila. Enfim, tudo o que tinha no armário, menos alguns cadernos e lápis. Venha comigo, por favor. Disse ele, sem olhar para trás. Comecei a ficar nervoso. Fui com ele até o escritório do diretor. Chegando lá, o Sr. Price me mandou sentar, depois fechou a porta e a trancou. Foi até a janela e fechou as cortinas. Minhas mãos começaram a suar. Aquilo não era uma simples conversa. O Sr. Price se sentou e revirou meu material em silêncio, verificando bolsos, abrindo zíperes, sacudindo as roupas de educação física e jogando-as no chão. Sabe o que estou procurando, Mark? Perguntou ele, sem olhar para mim. Não, falei. Drogas. A palavra me deixou num estado que era um misto de atenção e nervosismo. Drogas? Gaguejei. De que tipo? Ele me lançou um olhar severo. Não sei. De que tipo você tem? Retrucou, abrindo um fichário e verificando os bolsinhos para canetas. O suor brotava de todos os meus poros, nas palmas das mãos, nos braços, no pescoço. Minhas têmporas começaram a latejar quando o sangue subiu para o rosto e depois para o cérebro. Como todo bom adolescente de 13 anos acusado de portar narcóticos e levá-los para a escola, eu queria sair correndo dali e me esconder. Não sei do que você está falando. Protestei num tom muito mais humilde do que gostaria. Senti que deveria transmitir mais confiança. Ou talvez não. Talvez devesse estar com medo. As pessoas demonstram mais medo ou mais confiança quando estão mentindo? Porque eu queria demonstrar o oposto. Bom, minha insegurança aumentou, pois o medo de parecer inseguro me deixou mais inseguro ainda. A merda do círculo vicioso infernal. Isso é o que vamos ver, disse ele. Então ele voltou a atenção para a minha mochila, que aparentemente tinha 100 bolsos, cada qual com os objetos adolescentes mais bobos. Canetas coloridas, bilhetinhos passados durante a aula, CDs do começo dos anos 90, com a caixinha rachada, marcadores secos, um velho bloco de desenho sem metade das páginas, inutilidades, poeira e fiapas acumulados, durante toda uma existência enlouquecedoramente monótona no ensino fundamental. Meu suor devia estar jorrando a velocidade da luz, e o tempo se prolongava e se dilatava de tal forma que os poucos segundos naquele relógio da aula de biologia tinham se transformado em íons. Cada minuto o suficiente para crescer, envelhecer e morrer. Somente eu, o Sr. Price e minha mochila sem fundo. Em algum momento da era mesolítica, o Sr. Price terminou de revistar a mochila. Sem ter encontrado nada, parecia nervoso. Virou a mochila de cabeça para baixo, deixando cair tudo no chão, e começou a suar tanto quanto eu. Só que, se no meu caso era pavor, o que ele sentia era raiva. Nada de drogas hoje, hein? Ele tentou parecer casual. Não, eu tentei também. Ele espalhou minhas coisas, separando cada item e os reunindo em pequenas pilhas ao lado do meu uniforme de educação física. Meu casaco e minha mochila estavam agora esvaziados e murchos em seu colo. Ele suspirou e olhou para a parede. Como todo bom adolescente de 13 anos trancado numa sala com um homem que acabou de jogar suas coisas no chão, furiosamente eu queria chorar. O Sr. Price analisou os itens espalhados. Nada ilícito ou ilegal, nenhum narcótico, nem mesmo algo que infringisse as regras da escola. Ele suspirou e depois jogou no chão também o casaco e a mochila. Então se inclinou e apoiou os cotovelos nos joelhos, o rosto na altura do meu. Mark, vou lhe dar uma última chance de ser sincera comigo. Se você for sincera, vai ser muito melhor para você. Se estiver mentindo, vai ser muito pior. Como se eu visse a minha deite em gulinho e seco. Agora diga a verdade, exigiu o Sr. Price. Você trouxe drogas para a escola hoje? Tentando conter as lágrimas, os gritos querendo escapar pela garganta, encarei meu torturador e em tom de súplica, louco para me livrar daquele horror adolescente, respondi. Não, eu não tenho nenhuma droga. Não faço a menor ideia do que você está falando. Tudo bem, disse ele, sugerindo rendição. Pode pegar suas coisas e voltar para a aula. Ele deu uma última olhada para a mochila vazia, jogada como uma promessa quebrada no chão de sua sala. Então, casualmente, pisou de leve na mochila. Uma última tentativa desesperada. Esperei ansiosamente que ele se levantasse e saísse, e assim eu poderia seguir com a minha vida e esquecer aquele pesadelo. Mas o pé dele encontrou alguma coisa. O que é isso? Perguntou o Sr. Price, dando umas pisadinhas. Isso o quê? Ainda tem alguma coisa aqui. Ele pegou a mochila e começou a tatear o fundo. A sala ficou embaçada aos meus olhos. Tudo ao redor oscilava. Eu era inteligente quando jovem e era simpático, mas também era um idiota. Digo isso no sentido mais amoroso possível. Eu era um idiota rebelde e mentiroso, irritado e cheio de ressentimento. Aos 12 anos, modifiquei o sistema de segurança da minha casa usando ímãs de geladeira para sair escondido à noite. Meu amigo e eu colocavamos o carro da mãe dele em ponto morto e o empurrávamos até a rua para dirigir por aí sem acordá-la. Eu escrevia redações defendendo o aborto porque sabia que a professora de inglês era uma fanática religiosa. Outro amigo e eu roubávamos cigarros da mãe dele e os vendíamos atrás da escola. Eu abri um compartimento secreto no fundo da minha mochila para esconder maconha. Foi esse compartimento que o Sr. Price encontrou depois de pisar na minha droga escondida. Eu tinha mentido. E como prometeu, o Sr. Price não pegou leve comigo. Algumas horas depois, como todo bom adolescente de 13 anos algemado no banco traseiro de uma viatura policial, eu achava que a minha vida tinha acabado. E tinha mesmo, de certa forma. Meus pais me empreenderam em casa, eu não teria amigos no futuro próximo, fui expulso da escola e terminaria o ano letivo estudando em casa. Minha mãe me fez cortar o cabelo e jogar fora todas as camisetas da Mary Manson e do Metallica. O que, para um adolescente, em 1998, equivalia a ser condenado à morte por tosquice. Meu pai me arrastava para o trabalho de manhã e me fazia arquivar documentos por horas a fio. Depois que a educação domiciliar terminou, fui matriculada numa pequena escola cristã, onde, o que não deve ser uma surpresa, eu não me encaixava muito bem. E quando, enfim, tomei jeito, entregando os trabalhos no prazo e consciente do valor de uma boa responsabilidade clerical, meus pais decidiram se divorciar. Estou contando tudo isso só para ilustrar como minha adolescência foi uma bosta. Perdi todos os meus amigos, meu ambiente, direitos legais e família no intervalo de nove meses. Como diria a psicóloga que me atendia aos vinte e poucos anos, foram eventos traumatizantes para cacete e eu passaria uma década e mais um pouco tentando entendê-los e deixar de ser um beijinho egoísta e arrogante. O problema com a minha vida doméstica naquela época não foram todas as coisas horríveis que foram ditas e feitas, e sim tudo o que deveria ter sido dito e feito, mas não foi. Minha família ignora problemas como Warren Buff ganha dinheiro ou Michael Jordan terra no basquete. Somos os melhores nisso. A casa podia estar pegando fogo e diríamos Ah não, está tudo bem. Só um pouco quente aqui, talvez, mas sério, tudo bem. Quando meus pais se divorciaram, não houve pratos quebrados, portas batidas, nem discussões histéricas sobre quem chifrou quem. Depois que garantiram para mim e para o meu irmão, que não era culpa nossa, eles abriram para perguntas. Sim, você leu direito. Sobre a logística da nossa nova vida. Nem uma única lágrima foi derramada. Nem uma única voz foi erguida. O máximo que meu irmão e eu chegamos de entrever a vida emocional declinante dos nossos pais foi o esclarecimento de que ninguém traiu ninguém. Ah, que ótimo. O Airo estava meio abafado ali na sala, mas tranquilo. Tudo certo. Meus pais são boas pessoas. Não os culpo por nada disso, pelo menos não mais. E amo muito os dois. Eles têm a própria história, a própria jornada e os próprios problemas, como todos os pais. Como os pais deles tinham e assim por diante. E como todos os pais, os meus, com as melhores intenções, transmitiram para mim alguns dos seus problemas, o que provavelmente também farei com os meus filhos. Quando passamos por eventos traumatizantes pra cacete, como esses, começamos a achar inconscientemente que não podemos resolver alguns dos nossos problemas. Essa suposta incapacidade, por sua vez, nos deixa infelizes e indefesos. E tem mais uma consequência. Se temos problemas insolúveis, nosso inconsciente conclui que somos, em certos aspectos, muito especiais ou muito imperfeitos. Que somos diferentes de todos os outros e que as regras não se aplicam a nós. Simplificamos. Nos tornamos arrogantes. O sofrimento que passei na adolescência me colocou num caminho de arrogância que segui por boa parte do início da vida adulta. Enquanto a arrogância de Jimmy se manifestava no âmbito profissional, em que ele forjava um enorme sucesso, a minha se manifestava em meus relacionamentos, especialmente com as mulheres. Meu trauma girava em torno de intimidade e aceitação. Então eu sentia necessidade constante de provar a mim mesmo que era amada e aceito. Como resultado, comecei a correr atrás de mulheres como um viciado em pó se jogaria sobre um boneco de neve feito de cocaína, fazendo amor em êxtase para imediatamente depois sufocar qualquer sentimento. Virei um galinha, imatura e egoísta, embora às vezes charmoso. E passei quase uma década colecionando uma longa série de relacionamentos superficiais e doentios. Não era exatamente sexo que eu queria, embora essa parte fosse divertida. Era validação. Eu era desejado, amado. Pela primeira vez na vida, desde que me entendia por gente, eu tinha valor. Meu desejo de validação logo virou um hábito mental de exagerar minha importância e de ser autoindulgente demais. Eu me sentia no direito de dizer ou fazer o que quisesse, de trair a confiança das pessoas, de ignorar sentimentos, e depois me justificava com desculpas esfarrapadas. Embora esse período tenha tido seus momentos de diversão e emoção, embora eu tenha conhecido algumas mulheres maravilhosas, minha vida era meio que um constante caos. Vivia desempregado, dormindo no sofá de amigos, ou morando com a minha mãe, bebendo muito mais do que deveria, me afastando de vários amigos, e quando conheci uma mulher de quem realmente gostava, meu egocentrismo não demorou a estragar tudo. Quanto mais profunda é a dor, mais impotentes nos sentimos diante dos problemas e mais arrogantes ficamos em compensação. Essa arrogância pode funcionar de dois jeitos. 1. Eu sou incrível e vocês são uns merdas, então mereço tratamento especial. 2. Eu sou um merda e vocês são incríveis, então mereço tratamento especial. Por fora, são mentalidades opostas, mas por dentro é o mesmo recheio cremoso de egoísmo. Na verdade, é comum ver gente arrogante alternando entre um pensamento e outro. Ou estão no topo do mundo ou o mundo desabou sobre eles, dependendo do dia ou de como estão lidando com seu vício naquele momento. Grande parte das pessoas percebe na hora que alguém como Jimmy é um completo imbecil narcisista porque ele deixa bastante óbvia sua autoestima delirante. O que a maioria não identifica como arrogância é o comportamento daqueles que se sentem sempre inferiores e indignos do mundo. Interpretar tudo na vida como vitimismo constante exige tanto egoísmo quanto atividade oposta. A mesma quantidade de energia e de autocentrismo delirante são necessários tanto para acreditar que você tem problemas insuperáveis quanto que não tem problema algum. A verdade é que não existem problemas únicos e pessoais. Se você tem um problema é provável que milhões de outras pessoas já tenham passado por isso antes de você. Estão passando agora ou virão a passar no futuro inclusive conhecidos seus. Isso não diminui o problema nem anula a dor. Isso não significa que você não é legitimamente uma vítima em algumas circunstâncias. Significa apenas que você não é especial. Geralmente, essa constatação de que você e seus problemas não são mais graves ou mais dolorosos que os dos outros é o primeiro passo assim como o mais importante para resolvê-los. Mas parece que cada vez mais gente principalmente entre os jovens esqueceu isso. Professores e educadores notam uma falta de resiliência emocional e um excesso de demandas egoístas nos jovens de hoje. Não é incomum um livro ser retirado do currículo de uma turma apenas porque um aluno se sentiu mal com a leitura. Palestrantes e professores são destratados e manidos do campus por pecados tão banais quanto sugerir que talvez determinadas fantasias de Halloween não sejam tão ofensivas assim. Orientadores educacionais observam uma quantidade maior do que nunca de alunos exibindo sinais graves de abalo emocional após experiências comuns da vida acadêmica como discutir com o colega de quarto ou tirar uma nota baixa. É estranho que numa época em que estamos mais conectados do que nunca a arrogância esteja tão em alta. Algo na tecnologia recente parece permitir que nossa insegurança jorre aos borbotões de maneira inédita. Quanto maior a liberdade de expressão maior nosso desejo de nos vermos livres de qualquer um que possa discordar de nós ou nos chatear. Quanto mais expostos ficamos a pontos de vista diferentes mais nos incomodamos por eles existirem. Quanto mais fácil e livre de problemas nossa vida se torna mais nos sentimos no direito de que fique ainda melhor. Os benefícios da internet e das redes sociais são incontestavelmente fantásticos. Este é o melhor momento da história para se viver por diversas razões. Mas talvez tais tecnologias estejam gerando efeitos colaterais inesperados na sociedade. Talvez as mesmas tecnologias que libertaram e instruíram tanta gente estejam inflando a importância de que damos a nós mesmos. A tirania do excepcionalismo A maioria das pessoas é bastante medíocre em quase tudo que faz. Mesmo que você seja excepcional em uma área é provável que seja medíocre ou mesmo abaixo da média em outras. É a natureza da vida. Para se tornar incrível em alguma atividade é preciso investir nela uma quantidade absurda de tempo e energia. E como esses recursos são limitados já é raro se tornar excepcional em uma coisa que dirá em mais que isso. Assim podemos dizer que é estatisticamente improvável que uma mesma pessoa seja extraordinária em todas as áreas da vida ou mesmo em várias. Empresários brilhantes geralmente têm a vida pessoal toda ferrada. Atletas extraordinários costumam ser superficiais e burros como uma pedra lobotomizada. Muitas celebridades têm uma noção da vida tão limitada quanto seus fãs e seguidores mais implacáveis. Todos somos basicamente bem comuns mas são os extremos que atraem os holofotes. Já meio que sabemos disso mas raramente pensamos e ou tocamos no assunto e mesmo ainda levantamos a questão de que isso pode ser um problema. Ter acesso à internet ao Google Facebook YouTube e a centenas de canais de televisão é incrível só que nossa atenção é limitada. Não existe a menor chance de processarmos a tsunami de informações que nos atinge o tempo todo. Assim só o que chama atenção são as realmente excepcionais aquele 0,00001%. Todos os dias todas as horas somos inundados com o que é realmente extraordinário. O melhor do melhor o pior do pior as maiores façanhas físicas as piadas mais engraçadas as notícias mais perturbadoras as ameaças mais assustadoras sem parar. Nossa vida é repleta de informações sobre os extremos da experiência humana porque no ramo da mídia é isso que chama atenção. e a atenção gera lucro é o mais importante a maior parte da vida no entanto se dá na monótona média a grande maioria da vida não é extraordinária e sim bastante medíocre. Essa inundação de extremos noticiados nos condicionou a acreditar que agora ser excepcional é a norma e como somos todos bastante comuns na maior parte do tempo o dilúvio de informações sobre o excepcional nos deixa inseguros e desesperados porque obviamente não somos bons o bastante assim sentimos a necessidade cada vez maior de compensar isso com arrogância e vício lidamos com isso da única forma que sabemos enaltecendo a nós mesmos ou aos outros alguns fazem isso criando esquemas fraudulentos de enriquecimento rápido uns atravessam o mundo para salvar crianças da desnutrição há quem se destaque nos estudos e ganhe mil prêmios acadêmicos outros entram na escola tirando alguns tentam fazer sexo com qualquer criatura que se mova isso tem a ver com a crescente cultura da arrogância que já analisei muitas vezes os milenais são responsabilizados por essa mudança cultural mas provavelmente apenas porque são a geração mais conectada e mais visível a tendência à arrogância abrange toda a sociedade e acredito que seja a consequência da excepcionalidade gerada pelos meios de comunicação de massa o problema é que a onipresença da tecnologia e do marketing está dando um nó nas expectativas de muita gente a enxurrada do excepcional faz as pessoas se sentirem menores as faz sentir que precisam ser mais extremas mais radicais e mais autoconfiantes para serem notadas ou terem valor quando eu era jovem minhas inseguranças com intimidade eram exacerbadas por todas as narrativas de masculinidade ridículas difundidas pela cultura pop essas mesmas narrativas ainda circulam hoje para ser popular o cara tem que sair e beber como um astro do rock para ser respeitado tem que ser admirado pelas mulheres sexo é o bem mais valioso que um homem pode obter e para consegui-lo vale sacrificar qualquer coisa inclusive a dignidade esse fluxo incessante de notícias irreais alimenta nossa insegurança ao nos expor a padrões fantasiosos impossíveis de corresponder não só nos sentimos sujeitos a problemas insolúveis como nos consideramos fracassados porque uma simples pesquisa no google mostra milhares de pessoas livres desses problemas a tecnologia resolveu antigos problemas econômicos mas nos trouxe novos problemas psicológicos a internet não disponibilizou apenas informações para todos ela fez o mesmo com a insegurança a incerteza e a vergonha mas se eu não vou ser especial nem extraordinário qual é a graça nossa cultura absorveu a crença de que todos estamos destinados a fazer algo extraordinário celebridades dizem isso magnatas dizem isso políticos dizem isso até a Oprah diz isso então deve ser verdade cada um de nós pode ser extraordinário todos merecemos a grandeza o paradoxo dessa ideia afinal de contas se todo mundo fosse extraordinário então por definição ninguém seria não é percebido pela maioria das pessoas em vez de questionar o que realmente merecemos ou não engolimos a mensagem e pedimos mais ser comum se tornou um novo padrão de fracasso o pior lugar em que se pode estar é no meio do bando no topo da curva de gauss quando o padrão de sucesso de uma cultura é ser extraordinário acaba sendo melhor estar no pior extremo da curva de gauss do que no meio porque pelo menos ali você é especial e merece atenção muita gente escolhe essa estratégia prova para todos que é o mais infeliz o mais oprimido e o mais sofrido muitos tem medo de aceitar a mediocridade porque acreditam que se o fizerem nunca conseguirão nada nunca vão se desenvolver e terão uma vida insignificante é uma ideia perigosa uma vez que você aceita a premissa de que a vida só vale a pena se for notável e grandiosa também aceita o fato de que a maior parte da humanidade incluindo você é inútil e sem valor e essa mentalidade pode se tornar danosa bem rápido tanto para você mesmo quanto para os outros as poucas pessoas que se tornam verdadeiramente excepcionais em algo não alcançaram isso porque se consideram excepcionais pelo contrário elas são incríveis porque são obcecadas por se aperfeiçoar essa fixação é derivada de uma crença imperturbável de que na verdade não são lá grande coisa é o inverso da arrogância quem se torna excelente em alguma coisa consegue isso por entender que não nasceu excelente é medíocre comum mas que pode se tornar muito melhor essa ladainha de que todo mundo pode ser extraordinário e alcançar a grandeza é só uma punhetagem do ego uma mensagem gostosa de engolir mas que na verdade não passa de calorias vazias que deixam você emocionalmente gordo e inchado como um Big Mac para o coração e o cérebro o caminho para a saúde emocional como para a física é legumes e verduras ou seja aceitar as verdades sem graça e banais como suas ações em geral não importam tanto assim e a maior parte da vida é tediosa e irrelevante mas tudo bem o prato de legumes vai ter um gosto bem ruim no começo você não vai querer comer mas depois que engolir seu corpo vai acordar mais potente e mais vivo afinal de contas você não vai mais estar carregando a constante pressão de ser incrível e inovador o estresse e a ansiedade de ser sempre inadequado e de precisar se provar vai se dissipar e a percepção e a aceitação da sua existência banal o libertarão para realizar o que realmente deseja sem julgamento ou expectativas altas demais você vai apreciar cada vez mais as coisas simples da vida os prazeres de ter amigos de criar alguma coisa de ajudar alguém em necessidade de ler um bom livro de rir com alguém de que você gosta que chatice não? é porque tudo isso é comum mas talvez seja comum por uma razão porque são as coisas que realmente importam que são as coisas que são as coisas